A gigante da tecnologia não ficaria de fora desse mercado das inteligências artificiais e cada vez mais a Google vem diversificando seus produtos e ofertando novas experiências para os seus usuários. E nesse vídeo eu vou te apresentar essa ferramenta que a Google vem desenvolvendo para você gerar imagens de uma maneira cada vez mais realista e simplificada com a ajuda dos algoritmos de inteligência artificial que a Google vem implantando, você vai poder gerar imagens com efeito sensacional para os seus conteúdos e aí você vai poder diversificar cada vez mais o seu leque de trabalho. Então, se você ficou interessado, vamos juntos agora conhecer que ferramenta é essa. Fala rapaziada, tudo certo? Se você chegou nesse momento e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Elvio Luiz e esse aqui é o Foto Falada e já conta aí com o seu apoio, efetuando a inscrição, ativando as notificações e se possível comentando e compartilhando esse conteúdo para nos ajudar aqui. Como eu falei logo na entrada do vídeo, a Google vem cada vez mais explorando os novos modelos a partir desse novo universo que são as inteligências artificiais. E aí ela disponibilizou essa ferramenta que ela batizou de imagem FX ou imagem FX para muita gente e aí a pronúncia fica a seu critério que é um modelo de geração de imagens através dos algoritmos dela. É uma plataforma simples que ela vem aplicando aí nos seus modelos mas que cada vez mais ela está incorporando aqui possibilidades. Como vocês podem ver, o modelo é muito simples, tá galera? A gente pode gerar de 3 a 4 imagens e modos de visualizações alternados. Como é que ela vai funcionar? Vou dar um reboot aqui. A plataforma é basicamente isso aqui. Eu já gravei um vídeo logo quando foi lançada, mas resolvi fazer esse porque eu achei o modelo agora bastante interessante. E ele já vem aperfeiçoando, como eu falei, que ele fala aqui, entra na lista de espera do Image 3, que é um modelo ainda mais avançado. Aqui ele vai mostrando a página inicial, toda a apresentação aqui da ferramenta, eles trazem um vídeo aqui falando um pouquinho do potencial de geração de imagem dessas ferramentas. Ele fala aqui de entrar na lista de espera, do vídeo FX, certo? Que é um outro modelo que eles estão trazendo também para você gerar. Aqui está o Image FX, que aí a gente pode estar criando esse modelo aqui. E ele também tem o Music FX, que é para geração de música. Tem aqui o texto, que aí a gente já tem ferramentas como o ChatGPT e o próprio Gemini. Mas dentro dessa única plataforma aqui, ele vem apresentando uma série de possibilidades. E a gente vai trabalhar no Image FX. Deixa eu ver aqui o vídeo, só para vocês terem uma dimensão. E aí ele pede para você entrar na lista de espera. Mas já adiantando para vocês que essa é a ideia dela aprimorar esse modelo para geração de vídeo. Ainda não está disponível, certo? Você tem que entrar nessa listinha aí de espera. Aqui eu tenho uma biblioteca de coisas que eu já gerei aqui dentro. E as imagens têm um potencial muito interessante. A qualidade da imagem é muito legal. Voltar lá na biblioteca, que aí eu dou uma passeada geral para vocês entenderem um pouquinho do que é que eu venho gerando aqui com a plataforma. E aí o que é que vai acontecer aqui? Para gerar é muito simples, tá, galera? Você vai vir aqui e pedir um modelo de imagem. E você vai precisar de escrever o que você gostaria na sua geração. E aí eu vou botar aqui, ó. Uma. Não, vou botar assim, ó. Portrait. Uma. Cyberpunk. Cyberpunk. Inglês. Just Color. Vou pedir aqui, ó. Essa questão dessa geração aqui. A ferramenta, ela vai tentar combinar aqui algumas questões de prompt, como vocês vão ver, ó. Ela gerou ali, ó. Portrait. E eu errei aqui, ó. Era o woman. Certo? Aí não saiu a geração do jeito que eu gostaria, mas eu vou mostrar o que é que ela conseguiu gerar aqui para a gente, ó. Vamos ver agora se ela vai, né, partir para a geração correta. Não foi possível, porque possivelmente ela identificou aqui que poderia ter algo de errado. Aí você pede para gerar de novo. Como ela ainda está em desenvolvimento, isso aqui normalmente acontece, né, algumas vezes dentro da geração. Comigo vem acontecendo bastante, certo? Mas, se acontecer, você dá uma mudadinha aqui, ó, em alguma questão do prompt, que aí ela vai aceitar. se não gerar, se não gerar, para a plataforma atualizar. E aí gerou um aqui, ó. Você não consegue expandir a imagem, mas você consegue editar a imagem, certo? Como se fosse um pequeno editor aqui de imagem, que você pode fazer algum ajuste, e você descreve a alteração, certo? Dessa imagem. Eu não quero, né, fazer alteração nenhuma. Eu vou sair do modo de adição aqui. Aqui eu tenho algumas outras opções, né, eu vou tirar o altercolo aqui. Green altercolo. Vamos pedir para gerar de novo. Se acontecer aquele erro, você pode, né, estar atualizando a página, que muitas vezes pode ser isso. Eu vou copiar aqui o prompt, para a gente não perder tempo. E vou pedir para atualizar a página. E vou trazer de novo. Ele já vai fazendo algumas sugestões de alguns prompts aqui. O tempo de demora não é nada longo, né, pô. Ó, não, não, pô, não gerou. Deixa eu só trocar aqui, ó, algumas questões no prompt. Aqui também está errado. Agora que eu vi, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Sai, Bé. Vamos ver se agora vai. Teve uma hora que eu estava tentando gerar aqui, né, e ela ficou uns 10 minutos dando esse erro. esse erro. Confira a seção de perguntas ou use o último comando. Ela está identificando que deve ser alguma coisa aqui. Eu vou pedir aqui, ó. Dog. Só para a gente ver se é a questão relacionada à mulher, que aí pode estar, né, tipo, dando um erro aqui com questões relacionadas a direitos autorais. Eu mudei aqui. Eu tirei a mulher, pedi um cachorro. E você vê, ó, que era mais ou menos aquilo ali mesmo. Vou pedir aqui, vou botar um homem para a gente ver se vai repetir o erro. Porque a Google, ela tem sido muito cuidadosa nessa questão dos direitos, né, tipo, ó, autorais em relação à imagem. E aí, normalmente, ela vai gerar se tiver a autorização. Se não, ela não vai conseguir gerar. Isso é uma das coisas que eu já percebi também, ó. Está vendo? Não consegue. Eu vou botar aqui, ó, Android. E vamos ver o que é que ela vai trazer. Como eu trouxe a palavra retrato, né, pode ser que seja uma carga de informação. Também não, ó. Vou atualizar aqui. Ele está dizendo, ó, cruzar, fuso... Eu vou pedir aqui, ó, né. Estou com sorte. E o prompt que ela vai me sugerir para ver se vai rolar aqui tranquilo. Barco Viking, né. Ó, fez essa geração aqui. Para a gente fazer alguns testes, eu vou vir aqui no Leonardo. Vou copiar um prompt para a gente agilizar o vídeo e vou trazer para cá esse prompt. Para ver se a plataforma vai conseguir acompanhar o que o Leonardo está fazendo. aparentemente não há nada aqui. Tente usar um comando diferente. Ela está reconhecendo questões de termos de licença de uso, né. Que aí ela pode não ter autorização para esse tipo de conteúdo. E ela vai tentando gerar um novo prompt aqui, ó. Isso é muito interessante, tá, galera? Porque não é toda a plataforma que tem essa preocupação. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, um outro prompt aqui dentro da Leonardo e vou atualizar. Vou jogar aqui dentro. Vou botar aqui, né. Pedir mais algum formato aqui. Vamos ver o que é que ela vai me dar. Cinematic. E pedir para, né, a geração aí, ela já disse aqui que algo deu errado. Vamos atualizar. A plataforma nova é isso mesmo, tá, galera? Tem que ter paciência que uma hora ela pega. Deu esse erro, vou sair e vou voltar. E aí vamos ver, ó. Já deu erro de novo. Vamos pegar uma outra imagem aqui. Vou pegar essa aqui. E vamos testar lá. Certo? Por quê? Justamente por isso. Eu quis gravar esse vídeo. Porque muitas vezes a gente indica a plataforma aqui, né, logo quando ela está ali, né, nos primeiros dias de lançamento. Mas depois a gente percebe que a plataforma vai gerando algumas coisas que não são tão legais, né. E aqui está dando uma sequência de erros, ó. Os prontos que estão relacionados com questões aí mais sensíveis, ela não está deixando gerar. Aqui eu já trouxe uma questão de uma animaçãozinha, ó. Gerou. E vou gerando outras opções aqui. Vou pegar outro prompt lá. para ver o que é que vai acontecer. Eu vou pegar um prompt aqui. Vou pegar esse do Bob Esponja. Vamos ver se vai se relacionar à questão do direito autoral da imagem. Ou se ela vai gerar. Atualizar. Colocar. E vou pedir para gerar. Ela automaticamente vai tentando e está vendo, ó. Bob Esponja tem direito autoral. Automaticamente a ferramenta não rolou essa geração. Certo? Isso, pelo um lado, é positivo, mas também, né, limita muito a questão da plataforma. Vamos ver aqui, ó. Com sorte, planetas. Ela mesmo sugeriu esse prompt, ó. E aí, ela mesmo vai estar gerando. Posso pedir para criar de novo. que as imagens vão ficando tudo armazenada. Ó, ela mesmo sugeriu, ela mesmo deu erro aqui. Aqui, galera, vai ter alguns outros comandos que a gente pode estar, né, anexando também, ó. Aqui embaixo eu posso pedir, né, alguns formatos, né, 35mm, filme, para trazer uma textura mais filmográfica. Aqui eu tenho, né, copiar comando. Aqui, recomeçar. Aqui eu tenho histórico. Configurações. O modelo de visualização. Aqui eu tenho um modo padrão. Tá? E aí, tipo, tem um modo aqui, ó, que ainda não está disponível. Aqui o tamanho da geração que você pode estar alterando essas questões aqui. No geral, ela não tem muito o que mexer. Certo? É isso aqui. Ah, como é que eu faço para baixar a imagem? Está vendo aqui o botão de downloads? Aqui a gente tem que compartilhar e um botão de sinalização. Certo? É muito simples o uso dela. Ela tem que ter essa devida paciência porque ela está em desenvolvimento. E o Google, ele é muito, né, tipo, muito, muito transparente com essa questão dos direitos autorais. Tanto aqui no YouTube, como em outros lugares, né, que a plataforma opera. Eles têm tomado muito esse cuidado de só deixar você usar material licenciado. Então, essa plataforma da FX, né, ela tem essa dificuldade. Nesse momento, não sei se isso está sendo melhorado, mas provavelmente sim, porque senão vai limitar muito a plataforma e ela vai ficar mais para trás do que já está, porque a gente já tem plataformas muito mais evoluídas do que essa aqui. Então, eu trouxe esse vídeo, né, para fazer esse comparativo um pouquinho mais lapidado de como é gerar o conteúdo com a ferramenta da FX, né, do ImageFX da Google, que vem disponibilizando e ela vem tentando criar essa sequência de ferramentas para os usuários aí usufruírem. Só que se a gente fizer comparativos, a ferramenta deixa muito a desejar quanto a outras que a gente já tem aí disponível utilizando gratuitamente. Aqui, uma das coisas que eles não colocaram foi limitações de geração. Até o presente momento, você vai poder fazer gerações inúmeras aqui. Isso é uma vantagem, mas aí tem as desvantagens também. E eu queria saber o que é que você achou dessa plataforma, se você viu mais vantagens ou mais desvantagens. Eu, pessoalmente, hoje, né, prefiro utilizar outras ferramentas como Ideogam mesmo, né, para essa geração. Ou como o próprio Leonardo, que para mim são muito mais consistentes do que esse momento. a ferramenta de imagem da Google. Mas deixa aí seu comentário. Nos ajuda aí, né, fazendo sua inscrição, ativando as notificações. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Se possível, você comenta para a sua rede de contatos. E eu aguardo vocês no nosso próximo conteúdo, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!